Música Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez o Senhor nos oportuna de pregar a Sua Palavra. Isso é muito importante e é necessário para todo aquele que crê no Senhor. Saiba que as ordens foram dadas pelo Senhor Jesus de pregarmos a Palavra. O Senhor Jesus veio a esse mundo para salvar a humanidade. Ele foi a oferta e o ofertante. Ao mesmo tempo que Ele ofertou, Ele foi a própria oferta para salvar a humanidade. E não fez nada por Ele, mas sim por nós. Porque por Ele não precisava, Ele é o próprio Deus. Se fez carne e habitou entre nós. Evangelho 2, escreveu João 1, versículo 14. Então veja que esse mandamento Ele passa e transfere para nós. Ele veio ao mundo, no mesmo capítulo 1º de João, fala que Ele veio para trazer salvação, a luz dos homens. A luz de todo homem que vem a este mundo. E Ele transfere para nós, vós sois a luz do mundo. Então veja que Jesus, Ele diz para nós amar uns aos outros. Assim como Ele nos amou. E as pessoas, muitas vezes, entendem esse amor de forma humana, carnal, terrena, né? Mas esse amor é isso aqui, é pregar a Palavra. Quem tem Jesus, Ele tem tudo. Buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça e as outras coisas. Vós serão acrescentada. Quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, não tem nada. Ainda que possua o mundo inteiro. Mas perde a alma, a vida eterna. Não adiantou coisa nenhuma. Então Jesus, Ele fala isso também. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que tu tens para dar em troca da tua alma? Então compreenda que, tendo Jesus, tem tudo. Não tendo Jesus, não tem nada. Ainda que nós possamos amar as pessoas humanamente falando, e ajudar, trabalhando e dando tudo o que tem para os outros, nada adianta. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, em primeiro aos Coríntios, capítulo 13, ele fala a respeito disso. Ele pode, ele diz que, pode falar a língua dos homens e dos anjos também. Ter todos os mistérios. Ele vai dizendo, se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor, é como um sino que zoa. Tine, mas não resolve nada. É como nada. É vã. Se eu tivesse todos os mistérios, sem amor, nada. Se eu pegasse todas as riquezas que eu tenho, e desse aos pobres, sem amor, nada. Se eu desse o meu corpo para ser queimado, sem amor, nada. Então, entenda que não adianta. Esse amor é uma coisa espiritual. Não adianta você dar as coisas materiais e não dar a palavra de Deus. E para você dar, você tem que ter. Você não pode dar nada sem ter. A não ser que você seja ladrão. Você dá o que roubou dos outros. É o caso do diabo. Ele diz que queria dar para Jesus os reinos da terra, mas porque foi entregue a ele e ele dava para quem quisesse. Não que fosse dele. Então, é preciso que a gente busque em Deus para dar o que é de Deus aos outros. O apóstolo João, no Evangelho segundo escreveu João, fala de João Batista, no capítulo 3, versículo 27. Nada é dado ao homem se do céu não tiver vindo. Estamos falando de coisa eterna. Coisas naturais, você trabalha e pode dar para os outros, pode gastar, pode usar, mas isso tudo se acaba. mas você tem a liberdade para trabalhar só para os outros. Você ficar passando fome e dá para os outros. Mas não adianta coisa nenhuma. Sem amor, sem a aprovação de Deus, sem a dependência de Deus. Quando eu tenho isso, eu reconheço meus erros e eu me empenho em amar a Deus, a me aproximar de Deus, a ter zelo pelas coisas de Deus. Eu recebo do Senhor. E não fica só em mim. Eu dou para os outros também. Por isso que Jesus disse Amai aos outros, ao teu próximo, como a ti mesmo. Se eu quero para mim, também quero para os outros. Mas não vai levar por esse lado natural. Não adianta você se esforçar tanto no natural e não obedecer a Deus. Tem uma... Aqui, em Ato dos Apóstolos, capítulo 10, fala de um homem chamado Cornélio. Que ele era muito bom. Dava esmola aos pobres. Era temente a Deus. Orava a Deus. Cuidava dos seus servos. De forma correta. Justa. Mas o anjo apareceu para ele e disse que faltava uma coisa. Era exatamente isso que eu estou falando. Conhecer Jesus. Transmitir tanto ter Jesus na vida como transmitir Jesus. Que é a palavra. O conhecimento da palavra de Deus. E você viver a palavra. Ou seja, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. a palavra ser vivenciada em ti. Ela se torna viva em você. E você transmitir essa vida para os outros. Isso é amar o próximo. Isso é amar os outros como Jesus nos amou. Se Jesus, ele olhasse para as pessoas como os homens olhavam, jamais ele tinha deixado o povo dele pobre. porque poder multiplicar as coisas, ele podia. Mas ele corria o risco dessas pessoas se perderem. Então, Deus dá conforme a tua crença, conforme ele protege a tua alma. nós vamos ler a palavra do Senhor que encontramos em João. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Já falamos no capítulo 1º e nós vamos falar no capítulo 15 de João. Capítulo 15, falamos também no capítulo 3, onde João falou de João Batista. Mas o capítulo 15 e versículo 1º que diz assim, Eu sou a videira verdadeira. Meu pai e meu pai é o lavrador. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, veja, dá de entender Jesus é uma árvore. E nós somos os galhos que estamos ligados nessa árvore. Mas se não der fruto, é tirado fora. O que é esses frutos? É exatamente você estar ligado em Jesus, ainda que você seja um ateu, mas você veio nele. Você é criatura de Jesus. Do Jesus Cristo. Do Cristo. Lá, voltando no capítulo 1º de João, aqui do Evangelho de João, e o versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele. Nada do que foi feito se fez sem ele. Então, você é uma criatura de Deus. Não tem como fugir disso. Se você não crê, é sempre. Não adianta que, ou que crê, ou que não crê, mas é sempre. agora, resta saber se eu vou dar fruto. Sou uma criatura, estou ligado no Senhor. Eu dou fruto. Dar fruto é exatamente você transmitir essas proteínas, esses minerais, ser alimentado desse âmago. dessa árte, desse tronco, dessa videira, dessa árvore. Você se alimentar dali, você transmitir, produzir com isso aí. Dá de entender? Você vai sugando ali as proteínas necessárias, galho, os alimentos que vêm das raízes da árvore, e você produz fruto. Que fruto é esse? É mais galho, é mais árvore, no sentido. Ao mesmo tempo que nós estamos ligados na árvore, nós vamos criando outras árvores. Nós vamos crescendo o reino. vai produzir semente, vai nascendo e vai crescendo. Então, entendo, aquele que não dá fruto é cortado. Mas é cuidado o Pai, o Espírito da verdade, o Espírito do Santo de Deus, ele cuida daquele que dá fruto para que dê mais ainda. ou seja, corta aqueles que estão atrapalhando e alimenta mais aquele que está dando fruto. Então, entenda, ligado você é. Não adianta. Agora, eu quero, eu estou, eu tenho amor, eu tenho prazer e eu demonstro isso, eu com as minhas atitudes, eu estou externando isso aí, esse prazer que eu tenho de estar ligado nessa videira, que é a palavra, irmão, é Bíblia. Não adianta você dizer que está ligado nessa videira, se abastecendo dela, se você não vive a palavra. pra você dizer, eu estou ligado, eu estou me alimentando da videira verdadeira e eu estou dando fruto, então eu estou me alimentando da palavra. Assim, então você está. Isso não é uma questão humana, questão espiritual, verdadeira, porque a Bíblia é espiritual. Então, eu estou vivendo isso, estou me alimentando. Esse alimento jamais fica em mim, só pra mim. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, disse Jesus. Ou seja, todo mundo que passa vê. Se a palavra está em você, você está ligado mesmo na videira, então as pessoas vêem. Ainda que seja para te perseguir. Né? Como diz aqui, no mesmo capítulo que nós estamos aqui, no versículo 18. se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborrecer seu amigo. A mim aborreceu a mim. Ou seja, primeiro, antes de vocês ficarem aborrecidos, antes de vocês saberem que alguém falou mal de vocês, que alguém está contra vocês, está perseguindo vocês, eu já sabia, já estou aborrecido. Se alguém vos aborrece, saiba, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro aborrecer a mim. Então, veja, alguns é para aborrecer, para perseguir. mas muitos vão olhar para essa cidade edificada sobre o monte. O monte é o Senhor. Nós somos a cidade, a luz, a vida, que a montanha é a montanha, mas tem a cidade sobre ela, ninguém pode esconder isso. Aonde passa, como passa, vem lá de cima. Então, quem tem Jesus, não tem como esconder. e ele diz, vós sois a luz do mundo. Então, ele fala ainda, não se pode acender uma luz e colocar debaixo de uma coisa para não iluminar nada. Coloca no alto, no velador, para que ilumine toda a casa. Então, veja, irmão, que se você não fizer isso, não produzir esse fruto, você será eliminado. Ou seja, uma criatura que não agradou ao Criador. E com isso, será lançado fora. E aí, aqueles que agradou ao Criador, será cuidado para que ele venha dar mais fruto ainda. Ou seja, cada dia se santificando mais, cada dia pregando mais a palavra e ganhando algo para o Senhor. Então, veja aqui o versículo 3. vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falando. Quando está dizendo aqui que limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais, então a palavra vai te limpando, 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 limpando. mas o que é limpar? É te ensinar o que é pecado, o que é errado diante de Deus, o que Deus não aceita, de maneira nenhuma, Deus não é como o homem não, que você faz uma raiva de o homem, diz umas coisas contra, faz umas coisas que ele não gosta, mas faz alguma que ele gosta, ele aceita isso aí. Deus não é assim não, ou é ou não é. ainda que tropece, mas se apronta de pé, ainda que você erre, mas foi e foi o acidente, mas você nunca pode concordar com o pecado, quem comete pecado é servo do pecado. Então, ele diz, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, é essa palavra que limpa nós, a nossa alma, o nosso espírito, para que esteja junto com o Senhor. Então, veja, irmão, que nós aqui precisamos permitir ser limpos. Aí, veja aqui o que diz aqui no versículo 4, porque as pessoas olham sempre pelo lado natural. Natural, você aprende com os professores, história do mundo, fazer contas, ler o que é ABC, o que é as contas raiz quadrada, não sei o que lá. Aprende isso aí. A história, você vai estudando as coisas, como é que você cria as coisas no sentido de juntar uma coisa com outra e formar outra, ou objeto. mas isso aí, quem fez essas todas essas coisas foi Deus, foi o Senhor Jesus. Nada do que foi feito, se fez em Ele. Aí, você pega essas coisas que já existem, mistura lá e faz alguns objetos. Mas, já existe. Então, veja que tudo quem criou foi Deus. Não tem como você ter alguma coisa que você criou. Não. Você misturou e criou alguma coisa. Então, veja que aqui não tem nada a ver com coisa humana, terrena, carnal. Então, veja aqui no versículo 4. Está aí em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiveres em mim. Assim como um galho de uma ave, uma mangueira, seja o que for, um jambreiro, ou qualquer coisa, você cortou, ele não pode dar fruto sozinho, porque não tem raiz, não tem nada. Não tem o âmago, a arte, que é o talo, vamos dizer assim, da ave, que está em cada azaí no chão, se alimentando da terra. Assim como esse galho não pode dar fruto, ele vai murchar e se acabar para lá, assim você sem estar ligado na palavra do Senhor Jesus. Não pode. não tem como você de si mesmo dar. Ou seja, produzir alguma coisa. Nada é dado ao homem que do céu não tenha vindo. Eu vou lá, que eu já falei no capítulo 3 de João, mesmo que nós estamos aqui, versículo 27. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Ele disse isso quando vieram dedurar Jesus para ele, dizendo que Jesus estava batizando nas águas. Ele disse, nada é dado ao homem se o céu não estiver vindo, se não for dado do céu nesse sentido. Porque eu estou dizendo que tudo você faz, você pega a semente de uma planta, aí você planta no chão lá, quem faz nascer é a terra lá, não tem nada a ver com essa história, porque se Deus não quiser não nasce não, mas você não tem poder nenhum, e você pegou a semente já, que já existe, não foi você que criou aquilo lá. Então veja que nada você pode fazer, até as coisas naturais, se você faz um carro, mas você for lá numa rocha lá de ferro, explodiram ela com dinamite, sei lá, ou com máquina, sei lá como é que faz lá, leva com a siderúrgica, derrete esse negócio, e vai e faz um carro, naqueles ferros lá, do aço, de tudo em quanto, e aí você diz que criou isso aí, não, não, veio do céu também, a autoridade, quem criou as rochas lá foi Deus, agora, aqui muito mais ainda, nós estamos falando de uma coisa espiritual, quando João falou isso ali, no capítulo 3, ele diz também, quem é o esposo, quem tem a esposa é o esposo, ou seja, quem tem a igreja é Jesus, ele disse, ele disse, eu não sou o Cristo, não, ou seja, diz para vocês que eu não sou, quem é ele, quem tem a esposa é ele, mas o amigo do esposo se alegra com a voz do esposo, as palavras de Jesus, e por isso, eu digo que essa minha alegria está cumprida, ou seja, já está consumada, estou alegre com a voz do esposo, então veja, irmão, que estava falando totalmente de Jesus, que ele tinha aquilo ali, Jesus era o rei dos reis e senhor dos senhores, então veja aqui, versículo 5, aqui que nós estamos em João 15, né, eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, nada podereis fazer, então entenda, sem Deus você não faz nada, como eu disse, ainda que seja um ateu, uma pessoa que nunca falou em Deus, ele tem a oportunidade, Deus vai dando a oportunidade, Paulo escreve aos romanos dizendo que ele suporta com a paciência os vasos de escândalo, não é bem assim a palavra, mas é o vaso que não dá glória a Deus, né, é, ele prova o seu grande amor, mas Deus, aqui, romano 5, 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, é, logo, muito mais agora, sendo justificado pela, pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira, é, então veja aqui, que o Senhor Jesus, ele, 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 vai falando exatamente desse amor que o Senhor tem por nós, que nós precisamos ter pelos outros, no sentido, eu recebo esse amor e eu não fico com ele para mim, mas sim, dou para os outros também, então ele diz aqui, é, 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 aqui no, é, Romanos capítulo 9, versículo 22, e que, e, que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar, a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, aí você pode até dizer, ah, então ele preparou muito, né, para a perdição, não, você que se prepara para a perdição, você se prepara para a salvação, ou você se prepara para a perdição, quem se prepara é você, é você que tem o livre-arbítrio, eu pego o bem, ou eu pego o mal, eu sou rebelde, e pego só as coisas ruins, ou eu sou obediente a Deus, e aprendo na palavra, sou liberto pela palavra, sou limpo pela palavra, eu compreendo, adquiri entendimento pela palavra, e pego, me apego, ao bem, o que é que eu quero? É eu que tenho o livre-arbítrio, Deus dá liberdade, então preparo eu para a ira, no vaso da desobediência, preparado para a perdição, eu me preparo no diabo, eu me preparo nos demônios, sonhos, é claro, que eu mesmo, já vou dando lugar, eu quero só as coisas terrenas, carnais, e diabólicas, e aí me preparo para ir para o inferno, é, então, é eu que faço isso, eu posso dar fruto, se eu tiver ligado na videira, e eu produzir, se eu tiver não, que todos vêm ligados, como eu disse, ele com paciência ele suporta o vaso da perdição, então fica aí, chegar o dia que tu morre, fica preparado para ir para o inferno, agora, eu posso bem me preparar direitinho para no dia da minha morte ou a vida do Senhor, estar preparadíssimo para a justiça, para ser como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta de Paulo, a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, 8, ali por ali, 6, 7, ele diz, que combate o bom, combate o bom, porque tem o mau combate, você combate contra Deus, você pode combater essas coisas no mundo, você vai ter que passar por essa coisa toda, mas de forma errada, então é o mau combate, e você pode combater o bom combate, que é o bom é a paz de Deus, combate o bom combate, findei a carreira e guardei a fonte, me espera agora a coroa da justiça, a qual justo o juiz me dará, naquele dia, é naquele dia, não é agora, é por isso que as pessoas invertem muito no agora, aí, mas é, nós temos que invertir as nossas vidas, preparar para aquele dia, aí ele diz, o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos aqueles que amarem a sua vinda, então, veja aqui, irmão, que ele está dizendo nesse versículo 5, eu sou a videira verdadeira e vós, as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, então, tem que entender, como eu disse, todos estão em Jesus, por quê? Porque vieram dele, é criatura, agora tem que saber se Jesus está em ti, está dizendo aqui, aqueles que estiver em mim e eu estiver nele, eu sou a videira verdadeira, vós as varas, eu sou a videira e vós as varas, quem estiver em mim e eu estiver nele, e eu nele, então, entenda, Jesus, a palavra tem que estar em mim, não é porque eu vim de Jesus que eu sou de Jesus, eu vim de Jesus e eu sou filho de Jesus, eu vim de Jesus e eu estou salvo por Jesus, não, se a palavra tiver em mim que é o Cristo, é Jesus, aí eu sou salvo, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado, então, é uma diferença muito grande aí, irmão, que a gente tem que ter observado, não é uma questão de religião, eu não tenho religião, eu tenho Cristo, eu tenho a palavra, então, denominação não entra nisso aqui, religião não entra nisso aqui, precisamos nos congregar, existe a igreja de Cristo, existe, eu preciso saber seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém era o Senhor, santificação, limpeza, separação do pecado, do erro, santificação, paz, só quem tem é Cristo, vinde a mim todo está descansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo, palavra, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, preciso aprender a mançar e ser humilde, senão não recebe isso aqui, e encontrarei descanso para vossas almas, não é para o corpo, o corpo vai ficando fraco, vai ficando cansado, tem como um homem ir ficando velho, ir ficando mais esperto, com mais vigor, não existe isso, não, não tem como, você vai perdendo as forças, você vai diminuindo o vigor, mas a alma está descansado, se tiver Jesus, então, seguir a paz, que não é do mundo, eu vos dou a paz, não como o mundo a dar, disse Jesus, seguir a paz com todos, quem é que tem? E a santificação, quem é santo? Quem é separado pela palavra? Quem é limpo pela palavra? Aqueles dali, vou para lá, então, pode ser no Japão, pode ser no Afeganistão, pode ser em Israel, pode ser no Pará, no Amapá, na Bahia, pode ser onde for, existe o santo de Deus, e existe o que não é, é só criatura, e às vezes, já estão preparados para ir, porque estão se preparando nos conselhos do mundo, nas concupiscências da carne, nas incitações, nos preparativos, nos conselhos diabólicos, faz o que? Mas você pode pegar a palavra, santificação, sem a qual ninguém verá o santo, ninguém consegue ter alguma coisa, ninguém consegue sem a qual, ninguém tem salvação, ninguém vê, nem dá valor à salvação, você vê que uma coisa dessa aqui, que é verdade, e que vai se cumprir, que se cumpre todos os dias nas nossas vidas, é uma coisa que é de Deus, mas as pessoas colocam nas grandes redes de TV, nos jornais de grande audiência, porque para o mundo não interessa coisa nenhuma isso aqui, não interessa para quem quer se salvar, para quem quer seguir a paz e a santificação, trazer o Senhor, esse versículo é Hebreus 12, 14, Então, irmão, vamos voltar aqui de novo, versículo 6, nós estamos em João 15, o Evangelho 2, escreveu João, capítulo 15, 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem, não diz que queima, porque queimado, dá um entender de que foi eliminado, virou cinza, e aqui não, vai só arder, o fogo nunca se apaga, o bicho não morre, aonde a planta e rangir de dentes, é eterno, eternamente sofrimento, vergonha, e sofrimento eterno, não acredito, pois é, mas é verdade, e aí, você, uma criatura de Deus, deveria escutar, Deus, deveria escutar o Criador, e não a homem, religião, tradição, conversa fiada, é isso aí, irmão, estou dizendo para o teu bem, e estou dizendo para mim, que firma, Ramalho, segura, o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa, é, Hebreu, ou seja, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ninguém significa um desperdito, que está preparado para a perdição, vir te convencer a ser perdido também, te preparar para ir para o inferno, é isso aí, está pensando o que? É um macaco, um gorila aí, ou um jacaré, ou uma águia, que vem te dizer as coisas, para tu fazer o que é certo, o que é errado, não é gente, tanto os certos, como os errados, segue a paz com todo, e a santificação, rapaz, senão tu não te salva, agora tu vai para o lado errado, então veja aqui, o versículo 7, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, e direis tudo o que quiserdes, e vós será feito, está entendendo? então se, vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, por quê? Porque a palavra não vai te aconselhar a tu ir para o inferno, a palavra nunca vai dizer para você ir contra Deus, a palavra nunca vai dizer para você pedir para Deus uma coisa que vai fazer mal para a tua alma, para a tua salvação, vai pedir só coisas que vai fazer bem, que vai trazer paz, que vai trazer santificação, que vai trazer salvação, então por isso, tudo o que você pedir será feito, e pode ser no natural, você pedir uma coisa, Deus vai fazer a vontade do teu coração, porque o teu coração está com Ele, e Ele está contigo, é assim, você está ligado a uma videira, você está, mesmo, produzindo fruto, aí você vê que, que acontece isso aí, versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, nisso aí, tem como, você glorifica a Deus, se acontecer isso aí, se você, a palavra do Senhor, estiver em ti, não tem como, você, não ser, não glorificar a Deus, não tem como não, não existe isso aí, né, vou só ler aqui, um versículo aqui, irmão, que vem na minha mente aqui, né, que diz aqui, é, Salmo 37, versículo 3, confia no Senhor, e faz o bem, além de confiar, você fazer o bem, procurar quem, está no bem, quem é que está fazendo a coisa certa, estou atrás, confiando, ainda que o mal te chame, ofereça coisa linda, não, 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 vou ficar com isso aqui mesmo, desprezível, mas eu quero, fazer o bem, e habitarás só, na terra, e verdadeiramente, sereis alimentados, você vai viver na terra, bem alimentado, como é isso, de maneira que não perde a salvação, de maneira que esse alimento, te dá, vida na terra, não será envergonhado, e, não perde a vida eterna, não perde a salvação, versículo 4, deleita-te, também no Senhor, e ele te concederá, o que deseja o teu, deleita-te, tem prazer, no Senhor, na palavra, não é, Senhor não é um que, um moreninho que passou correndo, não, palavra, tem prazer, alegria, deleita-te, no Senhor, e ele concederá, te dá, o desejo do teu, coração, então, tem que ter prazer, na palavra, de obedecer a palavra, ô Senhor, eu, 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 sabia que tem dia que eu abraço essa Bíblia, assim, eu digo, ô meu Deus, tudo que eu preciso está aqui, só basta que eu, reconheça isso, que eu me esforce, nisso aí, pra, entrar pra dentro de mim, essa palavra, e ficar, fazer morada em mim, é, que eu coloque dentro do HD, da minha mente, as palavras, pra não pecar contra o Senhor, quando vir alguma coisa, contra essa palavra, eu deletar, quando vir alguma coisa, a favor dessa palavra, eu gravar, no HD, eu concordar, é isso aí, então, entenda aqui, irmão, nisto, é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, assim, sereis meus discípulos, aí sim, então assim, se der fruto, então sereis meus discípulos, aí ele começa, depois de toda essa instrução, e vai aqui, o versículo 9, voltando em João aqui, versículo 9, como o Pai, me amou, também eu, vos amei, a vós, permanecereis, no meu amor, fica aí, do jeito que o Pai, o meu Pai me amou, eu amo vocês também, e depois ele começa a dizer, que é pra nós transferir, pros outros, esse amor aqui, que é o que nós estamos fazendo, nesse programa, eu estou aqui ensinando, você matar, você, se preparar para ir para o inferno, não, pois é, então isso é amor, nós estamos aqui, tem tempo, tem, energia, tem, tem tudo, estamos fazendo um investimento, na sua vida, apesar de você, não achar isso, e as vezes ignora isso, e se irrita com isso, mas é a favor de ti, então entenda por esse lado, que nós estamos amando você, dando a nossa vida, em vez de eu estar andando na praça, tomando sorvete, e tudo, eu estou aqui pregando a palavra de Deus, para você, se beneficiar nisso, então estou te amando, dá de entender isso aí, irmão? Então, dando a vida, para ti, dando o meu tempo, dando, eu não trabalho, para poder pagar essa energia, tudo isso aqui, é tempo também, tanto esse tempo que estamos aqui, quanto o que eu investi, nisso aqui também, é investimento na sua vida, não é? Então, receba a palavra, irmão, receba como benefício, como favor, como presente de Deus na tua vida, precisa entender por esse lado, aí as vezes entende, que eu quero consertar você, não, é só se você quiser, é você com Deus aí, com a palavra, não é? Então, veja, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecereis no meu amor, versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo, que eu tenho guardado, os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor, então, guarda os mandamentos, as palavras, mandamento é uma coisa, vai, ei, pega aquela cadeira, traz para cá, obedeceu a palavra, mesmo jeito, Jesus diz, faz assim, rapaz, na palavra você faz, obedeceu o seu mandamento, aí permanece no amor dele, como ele guardou os mandamentos do Pai, e permaneceu no seu amor, aí ele diz no versículo 11, é? Ele diz no versículo 11, tenho-vos dito isso, para que, a minha alegria, permaneça em vós, e a vossa alegria, seja completa, é? Então, vejam aqui, eu tenho dito, ensinado vocês aí, para que a minha alegria, permaneça em vós, não é? Que não vai topar na pedra, que não vai pegar gripe, que não vai dar febre, que não vai dar dor de barriga, uma diarreia, ele não falou esse negócio não, ainda que ele segura todas as coisas, ele tem poder para nos sustentar, mas você vai envelhecendo, você vai ficando mais fraco, como eu já falei, mas existe uma alegria que é completa, você vê que no natural, o homem tem alegria, pula carnaval, faz tudo, mas isso é passageiro, depois você fica só pensando, rapaz, há dez anos atrás, eu pulava carnaval, aí com as mulheres bonitas, sei lá, você pode pensar dessa forma, poxa, como não era bom, passou, acabou, mas aqui não, alegria completa, ele disse, para permanecer na alegria, tenho-vos dito isso, ou seja, eu disse essas palavras, ensinando vocês aqui, para você aprender, receber essa alegria, é isso, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria, permaneça em vós, ou seja, guardo isso aí dentro de vocês, rapaz, para ficar, para vocês terem esperança, terem fé, aí ele diz, e a vossa alegria seja completa, não seja uma alegria passageira, uma alegria que, daqui a pouco desfalece tudo, não, essa alegria tem que ser completa, então, aí, aqui você entende aí, irmão, que o Senhor Jesus, ele quer, que você seja alegre, que você, tenha, a salvação, o descanso, na alma, o corpo, pode estar cansado, doendo, mas a, a alma, estando, abraçada, pela graça, do Senhor, aí você tem descanso, tem uma alegria, que ninguém tira, não tem, nenhum diabo, não consegue tirar, irmão, mas, se você está com a alma cansada, não existe, quem tire, se não for Deus, mas não tem, não é diabo, porque o diabo, ele vai massacrar mais, os homens, não conseguem tirar, os remédios, os laboratórios, não vão nunca inventar, um remédio, para tirar, para dar descanso, a alma, aí a alegria, essa alegria, completa aqui, a paz, nunca vai ter, se não conhecer o Senhor, se não guardar, a sua palavra, então vamos só, falar mais aqui, um pouquinho, rapidinho, que está acabando o tempo, mas o versículo, 12, que já muda um pouco aqui, como eu disse, depois ele já começou, mudar o assunto aqui, para nós, transferir isso, para as pessoas, aquilo que nós recebemos, versículo 12, o meu mandamento, é este, que vos ameis, uns aos outros, assim como eu, vos amei, ah, vocês já receberam, essa alegria completa, vocês já estão, com a minha palavra, dentro de vocês, vocês estão em mim, eu estou em vós, então agora, é vocês, transferir para outros, vocês começar, a se ligar a outros, transmitir isso, para as pessoas, amar as pessoas, dessa forma, né, como eu amei vocês, eu convenci vocês, pela minha palavra, eu tentei vocês, com a minha palavra, vocês vão continuar, fazendo isso aí, usando a minha palavra, para as pessoas, é isso que ele está dizendo, nesse versículo, versículo 13, ninguém tem maior amor, do que este, de dar, alguém, a sua vida, pelos seus amigos, então veja, como eu disse aqui, nós estamos aqui, pregando para você, se você receber, como palavra, de ajuda, de, favor, de tudo, da parte de Deus, para com a tua vida, pois assim será, assim vai se cumprir, na tua vida, mas se você acha, que é um insulto, aí você, vai, ignora tudo isso, quem tem um prejuízo, é você, está aqui disponível, é, quando, Paulo escreve, aos Romanos, capítulo, 6, e o versículo 23, o salário do pecado, é a morte, é, o salário do erro, daquilo que é errado, diante de Deus, é a morte, essa rejeição, de não receber a palavra, é morte, mas o dom gratuito, de Deus, é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, é aqui, o dom gratuito, para ti, está pagando nada, por isso aqui, a não ser a energia, da tua TV, aí só, então, veja aqui, versículo 14, vós sereis meus amigos, se fizertes, o que eu vos mando, estou mandando vocês ir, vocês são meus amigos, se guardar, o que os meus conselhos, vocês, começam a dar fruto, falando para os outros, e outras pessoas, já vão, fazendo a mesma coisa, que vocês estão fazendo, é assim, então, veja o versículo 15, o 14, vós sereis meus amigos, se fizertes, o que eu vos mando, é o 14, o 15, já vós, não chamarei, servo, porque o servo, não sabe, o que faz, o seu Senhor, mas tenho, vos chamado, amigos, porque, tudo quanto, ouvi de meu Pai, vos tenho, feito, conhecendo, então, Deus, ele é tão grande, esse amor de Deus, ele é tão grande, e acessível, a qualquer pessoa, não tem acepção, de pessoa, não existe isso, é para, o Evangelho, é para todos, de tal maneira, que Paulo disse, não há profundidade, nem largura, nem altura, não tem tamanho, Deus enche, todo o céu, e a terra, então, não tem lugar, que Deus não esteja, ele é grande, mas, ele diz aqui, que não esconde, de você, ele quer, que você conheça, ele, no profundo, está tudo, as claras, para você, entender, direitinho, e se salvar, ele, ele tem todo o poder, no céu, e na terra, e do lado, da carne, do mundo, e dos demônios, você não vai ganhar, nada, não existe, como, não ser condenado, mas, do lado de Jesus, você é salvo, acredite, nisso aí, irmão, versículo 16, e não me escolherte, vós, a mim, mas, eu vos escolhi, a vós, e vos nomeei, para que, vardes, e dê fruto, e o vosso fruto, permaneça, permaneça, a fim de que, tudo quanto, em meu nome, perdiste ao Pai, perdiste, ou perdes, ao Pai, ele, vos conceda, eu, vos nomeei, ou seja, ele, ele, deu autoridade, nos deu, nos ortogou, nos deu, a autoridade, fregar a palavra, para fazer, não escolher, nós não escolhemos ele, porque ele não tem escolha, ele é um, é Jesus e acabou, não tem como escolher, escolher, só não sei, onde fica o diabo, só tem esses dois, aí, ele diz, de Deus mesmo, só tem eu, agora, eu escolhi vocês, no sentido, Deus está lá, e dizendo, vem, se eu não quiser, eu tenho que ficar com o diabo, é isso aí, não tem outra coisa, então, eu vou, eu fico com Jesus, quem, toda a vida, está tudo disponível, então, ele escolheu nós, e deu, é, e vos nomeei, né, escolhi a vós, a, e não me escolheste, vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que, vardes e dê fruto, e o vosso fruto, permaneça, é uma alegria permanente, é uma salvação permanente, é uma salvação eterna, das pessoas, os frutos, né, tanto em mim mesmo, como nos outros, a fim de que, tudo quanto, em meu nome, pediste, ao pai, ele vos conceda, isto, vos mando, que, vardes, é, que vos ameis, uns aos outros, vai lá, vai criar, dá fruto, né, aí vem aquele versículo 18, só para encerrar aqui, se o mundo, vos aborrece, sabei que, primeiro do que, a vós, me aborrecei, aborreceu a mim, então é isso aí, então, primeiro de que a vós, ele aborreceu, o mundo aborrece, ao Senhor, mas, ele tem paciência, é longânimo, e muitos, acabam, reconhecendo, e voltando para o Senhor, mas, que seja, você, hoje, se arrependa dos seus pecados, dos seus caminhos, do mal, e, volte, retorne ao Senhor, né, e vá dar frutos, se ligue na palavra, e vá sendo, cada dia, limpo por essa palavra, santificado por essa palavra, é que Deus abençoe, e vamos orar, santo e maravilhoso, Deus, obrigado Jesus, pela tua palavra, Deus, ser conosco, ajuda, Pai, precisamos do Senhor, nos ajuda a ser mais crente, a ser mais cego, mais humilde, mais fiel, abençoa, meu Deus, os que ouviram essa palavra, Pai, que eles possam entender, que o Senhor é santo, e eterno, e verdadeiro, que verdadeiramente, o Senhor, meu Deus, possa trabalhar, na vida de cada um, abençoe em tudo, curando, libertando, meu Deus, retirando todo o embaraço, da vida dessas pessoas, no nome de Jesus, nós te pedimos, e te agradecemos, em teu nome Jesus, amém. Amém. Amém.